Finalmente, o vídeo que vocês tanto queriam e que a Maria tanto queria também Eu achei que você ia pular e falar Hey bro Calma, isso aqui é só aberturinha Agora a gente pula e grita que nem doido, ó Hey bro! Primeiro que a gente não pode gritar muito porque a gente tá no shopping, né? Segundo que você não tem uma... você fala qualquer coisa em todo o vídeo É mesmo, hey bro, eu sou o Joãozinho, eu tô fazendo mais um vídeo aqui pro canal Aí eu toço no nosso canal Gente, é o seguinte, primeiro eu tô de joelho no meio do shopping, um monte de gente me olhando Porque eu sou assim, né? Hoje o vídeo que a Maria tanto esperou, ó A gente comprou uns materiais pra você já Comprei a mochila da Kipling pra Maria já A gente não mostrou no canal ainda Mano, 800 reais da mochila 800 reais uma mochila É mais de 300 reais Depois a gente pode até fazer um vídeo montando o kit de material da Maria dentro da sua mochila A gente mostra a mochila da Kipling, mano Deixa eu falar uma coisa, eu queria o estojo da Kipling também, mas ele era 400 reais Não, 450 o estojo, 800 a mochila Aí eu falei, Maria, você prefere o estojo ou a mochila? Você escolheu o quê? O mais caro, a mochila Não, mas a mochila é o mais legal Mas vai que a gente ache o estojo parecido, só que... De outra marca? De outra marca Todo, todo, todo Pra muita coisa Caneta, lápis, borracha, tudo que a Maria tem direito A gente vai comprar hoje, fechou? É o que você mais gosta, né? Que é o vídeo do ano passado Eu comprando seus materiais, claro Eu não tava, Ju Você não tava Tipo, ela recebeu todos os materiais, ok Só que hoje ela vai poder pegar o que ela quiser Tá feliz? Fala do Devil for Haters Fala do Devil for Haters É o do rosa, né, Maria? Ó, elas podem... A Maria não gosta muito de ela Nem tão rosa assim Nem tão roxo Um roxinho escuro Um roxinho escuro Um roxinho Um negocinho Mas de boa Depois a gente pode até fazer um vídeo Aproveitar que a gente tá aqui Eu e o Douglas montando um quiche contra vocês duas Ah, e assim é diferente as coisas É rosa pastel, igual o boleto de jovem Ou seja, eu vou pegar rosa Exatamente Então tem que ser rosa Porém tem cores que combinam com rosa Um azul bebê Tem um negócio assim Azul bebê com rosa Azul bebê combina muito Vamos entrar aqui Vamos dar uma procurada aí Tem muita opção Muita opção Aqui dentro da livraria a leitura Primeiro de tudo Vamos ver os cadernos Pode ser o caderno? O que você quer ver primeiro? Vamos ver os cadernos Podemos ver que tem caderno pra caramba Pra Maria escolher aqui O que vai, Maria? Contigo, guria Eu achei que isso aqui Eu falei Ele falou isso aqui que é sem pênis Eu achei que isso aqui era um estojo sem pênis Eu não sei Eu não manjo de nada Vai, Maria Escolha os seus cadernos Caderno de 10 matérias você não usa, né, grande Eu vou escolher um pra cada matéria De que? Um pra cada matéria Haja caderno, Jesus amado Maria, mais aí um pra cada matéria Mas eu divido um por um Dois por um Entendi Tipo, matemática e português Então vamos pegar os cadernos da Maria Esse aqui, Maria Luquinhas Neto Você gosta de cabelo? Meu, a gente descobriu mais cadernos por aqui Tem desse lado, tem desse lado E a Maria vai escolher por aqui mesmo Porque por aqui já tá mais fácil Vamos mostrar tudo pro pessoal antes Vem cá, Maria Vários lápis legais, coloridos Aqui tem estojo, não sei o que Tem o estojo que a Maria quer Que é um estojo maiorzinho assim Como que é o nome? Sem pensa Sem pensa Sem lá Ó, lápis de cor pra caramba Cola pra fazer slime Um monte de coisa tem aqui Ai, eu achei o que eu queria Aqui ó, individual, sabe? Unidade, tem muita caneta Tem muita coisa mesmo Mais caneta, eu não sei pra que isso é É, tá vendo isso aqui ó Tem muitas borrachas Borracha, mano, tem muita coisa legal aqui Muita mesmo Agora vamos pra parte que a Maria quer Aqui ó Aqui tem lápis de escrever Borracha Colaguita Não, vamos mostrar o que você gosta ali ó Maria gosta disso aqui ó Esse é o momento Esse é o momento da Maria Maria gosta disso aqui ó Mano Maria gosta disso Até eu comecei a gostar desse tabelo Olha essa aqui, Maria Com várias cores pastéis É meio estabilho Mas é bonito Que lindo isso aí Mano, tem muita coisa gente Dá pro caderno da Maria ficar bem bonitinho Todo mês eu vou revisar o caderno da Maria Pra ver se tá bonitinho, viu? A gente dando uma olhada nos cadernos aqui A gente já viu esse aqui pra Maria Que ela gostou muito Ele é bem pequenininho Mas é bonito Eu acho esse aqui legal também ó Gostou, Maria? É que você vai precisar de vários, não vai? Ótimo Não ó, vamos mostrar o que a Maria pegou até agora Esse aqui da Capricho Bonito Bonito Toma Cadê o outro? Ela tinha pegado mais um Ah, esse aqui também, de uma matéria Mas eu acho que é melhor você pegar pelo menos mais uns dois cadernos Mais uns dois Tranquilo, mais uns dois Olha aqui, esse aqui é pra português Esse, pra lá que eu acho que é o que eu mais uso E esse vai ser o que? Vai dar uma dividida nas matérias Ciências e Geografia Legal História eu escrevo muito, então eu vou pegar outro caderno pra história Não, eu acho que aqui dá pra ser história, ciência e geografia Tem dez matérias É dez matérias, dá pra ser Dá pra colocar mais coisa pra história, geografia e ciência dá uma dividida Mas vamos pegar mais cadernos Olha o caderno que a Maria pegou, o que vocês acham? Gente, eu queria ir no caderninho rosa pra menina Ela vai pegar o caderno da Anabel Gente, a Maria Olha o caderno aqui, ó Tudo, ó Ainda vem um poster Da Anabel E ela vai colar no quarto dela Ah Meu quarto já é preto, vai ficar lindo Mano, olha isso, a Maria tá comprando só... Meu Deus do céu A Maria pegou o de artes aqui dela Já tem uns caderninhos aqui Vamos guardar tudo de artes aqui Olha esse aqui de lá que eu deixo você, ó Você pegou? Não Por quê? Eu não tenho matéria pra usar nele Não, então deixa Tem matéria, é melhor ficar mesmo Só pra exagerar, né? Mano, vamos exagerar Já foi Agora eu pedi uma agenda também Tá bom, agora a gente vai escolher a agenda da Maria Maria, tem umas agendas lá atrás também, se você quiser Nossa, olha essa da Capricho, mano Que bonitinha Que eu achei, né? Olhou de primeira e já pegou Olha só A de trás é muito louca, hein? Ah, eu tinha uma matéria Ah não, essa aqui tá muito agenda de comércio Aquela dali eu pirei nela, ó Essa daqui da Capricho, linda Nossa Eu gostei, Maria Adesivinho, tal Tá linda Essa aqui também Ah não, mas chega de flamingo, né? Maria tá muito flaminga hoje Será que ela gosta? Não, essa daqui da Capricho eu gostei Que que você acha? Pode ser Vocês gostaram? Eu achei a mais linda de todas Foi a minha preferida também Mas tem que ser da Maria, né? E eu preciso de um caderno pequenininho pra educação física Gente, educação física era corrida na minha época Na minha época de educação física eu tinha que sair correndo Não tinha que escrever nada Não, Maria Ela quer comprar tudo, é isso? Ela quer Compulsiva Ela quer comprar Pode pegar isso Pode pegar então Só pra anotar Tô sentindo que a Maria, ela tá pegando tanta coisa Ela vai abrir uma lojinha dentro da escola dela Vai começar a vender as coisas Compre a caneta Gente, olha aí Tem 320 cadernos da Maria ali, meu Deus do céu Meu, aqui nos estojos tem vários A Maria aqui é um estojo que é um pouco maior Como que é o nome? 100 pés É um nome estranho E ela gostou desse aqui Porque dá pra ela organizar todas as coisas dela aqui Então é esse aqui mesmo, Maria? Sozinha? Tá bom, vamos guardar Eu gostei desse aqui da Capricho Achei bonito A Maria não gostou muito, né? Mas quem tá escolhendo o material é ela E ainda bem que eu trouxe ela Porque se fosse por mim escolher Certei que eu ia escolher Você não gostou desse? Ele é lindo Ele é muito lindo Então ainda bem que a Maria veio Ainda bem que ela veio A opinião é errada Ela não ia gostar Mas, mano, ele é muito lindo Eu gostei muito desse também Mas a Maria já escolheu outro O Douglas foi pegar uma cola Ele derrubou tudo Ele é muito buu Maria Deixa eu já mostrar a cola que a Maria pegou A gente precisava de uma cola E a Maria já pegou essa Que tem dois bicos Você vê como um negócio é muito, né? Moderno Mas que dois bicos Dois bicos é... Você ganha um lucro, moleque Ganha um lucro Pegamos aqui o corretivo da Maria Pode guardar e O que mais falta, Maria? Tesoura, né? Régua falta também Mais régua a Maria tem em casa Então não vai precisar Só uma tesourette Essa rosinha eu achei bonitinha Vai aparecer Tá bom, tesoura temos Maria, o que falta ainda? Falta caneta Falta um negócio Mano, olha o que a Maria quer aqui Eu vou pegar pra vocês Só pra vocês verem Aqui tem a parte das estabilos A Maria já tem muito estabilo Tipo marca texto Ela tem Não sei o que Esse kit da estabilo aqui Com uma cor a menos A Maria já tem Certo? Resumindo, a Maria tem muito estabilo Aí ela falou João, tem um estojão da estabilo Que tem muitas coisas que eu quero Eu falei, tá bom Vou te dar Meu coração dói Meu peito palpita Meu olho sangra Ela quer isso aqui Quem conhece material escolar Já deve saber o que é É um estojão com várias estabilo E o valor é 240 reais Maria, você tem certeza Que você quer isso? Tem um aqui bem mais legal De 50 reais Você que vai pegar então Vou ver Tá maluco Meu olho tá lacrimejão Se você quiser eu posso pegar a bolsa Tô Maria, a gente vai comprar esse aqui pra você Tá decidido Tá decidido Só desse Mano, é porque Ela já tem esse É muito caro mesmo, véi É muito caro É muito caro Resumindo, é caro então A gente tá dando uma olhada aqui Estamos avaliando Daqui a pouco a gente volta Mas tem muita opção de estabilo aqui Vários lápis de couro aqui A Maria não vai pegar porque ela já tem um Ela tem esse aqui né Maria? Não Meu em lápis Sei lá, eu sei que a Maria tem muito lápis de couro Ah é, a Maria tem esse kitzão grande de lápis de couro Então lápis de couro a Maria não vai pegar hoje Vai pegar umas canetinhas aqui pra ela Gente, a Maria vai pegar esse kitzinho aqui ó Que vem dois lápis de escrever Borracha e apontador Kitzinho ótimo Eu adorei Rosinha A Maria e a Júlia estão escolhendo as borrachas aqui Mano A Maria quer borracha de marca Ela sabe as marcas Nem eu sei as marcas Maria, quantos vídeos você assistiu no Youtube? Mano Que não é possível Olha isso Você queria uma preta, você falou de uma vez Hummm Mas ela quer dar soft Essa não é Ela quer uma preta Tanto faz Guardadinho no estojo viu Que esse não roubam Roubam mesmo Roubam mesmo O que? Roubam mesmo O João roubava A gente se deu junto Essas borrachas aqui também ó Ele cortava teco pra pegar pra eles Isso é verdade Maria, uns lapisinho da estabilu desse Tem que deixar bem guardado Pelo amor de Deus Eu botei mesmo Tentam tirar lá daquele elástico Você pegou caneta? Caneta peguei Tá, caneta já pegou O que mais que falta? Eu sei que tá faltando né Bem, mas algumas canetas de gel Sei lá, pra você enfeitar Não sei Vê o que você quiser Maria também pegou pra aula de art dela Uma tinta guache E dois pincéis né Tranquilo A gente tá dando uma olhada aqui Pra ver tudo por cima Que a gente vai pegar ainda Maria aproveitou Pegou uma canetinha dessa aqui E uma outra das cores normais Ela pegou essa aqui Também essa aqui Que as cores são pastéis Bem diferentinho Precisa do que? Poxa, eu acho que é aqui atrás Maria Vem aqui ó Também pegamos folha sulfite Pegamos várias coisas aqui Que a gente não tá mostrando ainda pra vocês E que a gente tá pensando em depois Trazer um vídeo só mostrando O material escolar da Maria Tipo mostrando tudo Passo a passo sabe Coisa por coisa Mostrando tudo da mochila da Kipling dela Mostrando tudo sobre as estabilos dela A Maria deve ter várias cores de estabilo Vários marcatextos da estabilo E eu tô pensando em trazer um vídeo só mostrando o kit dela Entendeu? Tudo do material escolar da Maria Se vocês quiserem, comenta aí Que eu trago no próximo vídeo Mostrando todo o material escolar dela Ó, esse pochete tá bonitinho hein É de página Bonito esse né? Dá pra marcar Vamos fazer um confere das coisas Caderno tem Caderno de artes tem Caneta normal tem Estabilo tem Estojo tem Folha sulfite tem Que mais que falta? Post-it tem Borracha apontador Cola Tesoura Estoujo Acho que já foi tudo de material escolar já hein O que você acha? Pensa rápido Régua tem Eu vi uma luz da estabilo Luz? Uma luz da estabilo Você viu? Ah, eu já vi também essa luz É tipo um estojo Ah, a gente viu Mas as cores que tem da estabilo a Maria já tem Entendi, então ó Tem régua Tudo, tudo Lápis de escrever Tem tudo Então o kit da Maria já tá 98% comprado Essa bota grande né? Bem grande Vemos as pastinhas aqui Você quer rosa? Hum É o seguinte Todo kit da Maria já foi comprado? Tipo tudo que é necessário né? Tudo, caneta, lápis, borracha Tudo, tudo, tudo que a Maria queria a gente já comprou Aí tem um segundo andar aqui na Livraria Leitura A Maria quer subir lá Vamos lá junto Vamos gravando pra vocês Que vai que a Maria resolve pegar mais alguma coisa Que essa... Ô menininha consumista viu ó Essa aqui ela gosta Ela gosta Deixa, deixa, ela gosta Aqui na parte de cima é uma parte mais geek Não tem nada a ver com material escolar nem nada Mas tem várias coisas Moneco, gibi, várias coisas E é isso Material da Maria comprado Compramos tudo já Se vocês quiserem Mostrando o material A gente faz um vídeo A gente colocando tudo na mochila Organizando o estojo da Maria Porque tem muita caneta de gel Caneta cor pastel Muita coisa Comenta aí o que você quer E é nóis, tamo junto Deixa o like, se inscreve no canal Debi pro reitor de Maria Debi bro! Valeu! Tchau!